Lei nº 53 de 2014, de iniciativa do Executivo Municipal, que autoriza o Poder Executivo Municipal a abrir queda adicional especial no orçamento do município, com base em anuação parcial de dotação orçamentária, no valor de R$ 40.000,00. Altera a Lei Municipal nº 1470, de 4 de dezembro de 2013, que dispõe sobre a Lei Orçamentária Anual para o exercício financeiro de 2014, altera a Lei Municipal nº 1423, de 15 de julho de 2013, que dispõe sobre a Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício financeiro de 2014 e altera a Lei Municipal nº 1398, de 23 de maio de 2013, que dispõe sobre o plano plurianual para o período de 2014 a 2017. Publicado em 6 de maio de 2014, Diário da Câmara nº 17, para ser favorável das comissões competentes, discussão robão, votação simbólica, maioria simples, primeira discussão e votação, presidente. Presidente, o projeto está em discussão. O projeto está... O senhor vai falar, galera? Com certeza, galera. Eu nunca li... É, eu vou votar contra este projeto, porque ele já estava sendo barrado pela comissão, assim como aconteceu com o projeto do senhor Vinga aqui. Por que não veio a bairro? Porque talvez fosse desconfortável o diretor votar contra o outro item, que é tão necessário. Então, é melhor barrar lá na comissão. Esse projeto também estava sendo barrado na comissão, só que por um motivo contrário. Porque é fadado pela ilegalidade e pela inconstitucionalidade. Dos cinco membros da comissão, quatro concordavam com o meu parecer. Eu não era o relator. O relator vai me procurar e pedir minha opinião. E nós chegamos à conclusão, quatro contra um, de que esse projeto realmente era inconstitucional e legal. O inquirro que parece que nenhum projeto é questionado mais que uma vez pela redação, pela justiça e redação, pela comissão. Depois dessa decisão tomada, o presidente da comissão, na outra semana, colocou de novo. Nós ainda levantamos aí a questão. Mas isso aqui já não foi votado. Nós somos contra. Nós entendemos que é ilegal. Nós entendemos que é inconstitucional. Na outra semana, o mesmo projeto, que já tinha tido uma decisão de quatro a um, que o projeto era inconstitucional, era ilegal, foi levado pelo presidente de novo, para empurrar o projeto para ser votado. Só que aí, alguns colegas, no direito deles, mudaram de opinião. Como a minha opinião é rentilínea e uniforme, assim como alguns materiais da física. Então eu fiz o meu voto em contrário. E aqui irei mesmo. Voto contrário e separado. O questionário 10, em cumprimento ao disposto do inciso VI do artigo 48 do Regimento Interno, vem respeitosamente apresentar seu voto em contrário à manifestação do senhor relator do projeto de supramissionar, pelo fundamento que segue. O projeto interna trata de 40 mil reais para o exercício 2014, tendo previsão de igual valor anual para o exercício 2015, 16 e 17. Se aprovar o forno, é financiar o pagamento de despesas com alimentação, lanche e transporte dos vereadores mirins da Câmara Municipal de Pinhais. É certo que esses se reúnem a cada 15 dias no interior da Câmara Municipal, permanecendo em torno de uma a duas horas. Na Câmara Municipal de Pinhais, somente funcionários e estagiários que trabalham 4 horas ou mais podem ser beneficiados do direito de vale-transporte. Na Câmara Municipal de Pinhais, somente os funcionários que trabalham acima de 4 horas têm direito à vale-alimentação. É certo que os vereadores não fazem juros à vale-transporte e nem auxílio à alimentação. Lembrando que o gestor público, no trato da coisa pública, na efetivação de seus gastos, tomará em conta a legalidade. Isto porque, ao contrário do que acontece com os particulares, livre para fazer tudo aquilo que a lei não proíbe, o administrador somente poderá agir faltado no que a lei permite. O Tribunal de Justiça de São Paulo, no acordo apresentado na apelação 0001075-2018-26.0201, em caso similar, deixou de condenar o gestor público usando como um de seus fundamentos que gastos com transporte e estado de alunos não podem ser suportados pelo legislativo, demonstrando claramente que, se contrário fosse, condenado seria o gestor. Pelo exposto acima com o fundamento justificado legalmente dos mencionados benefícios dos senhores vereadores mirins, o decreto legislativo aprovado na Câmara Municipal de Pinhais não estaria contrário à legislação federal pertinente da Constituição Federal de 1988. Lembremos que, no serviço público em geral, assim como na iniciativa privada, sequer é cedido intervalo para alimentação quando as atividades do empregador foram exercidas em tempo inferior a quatro horas, quanto mais custear a alimentação. O peticionário desta votou de forma favorável ao decreto legislativo que trata do assunto auxílio para o transporte e alimentação, em que, pese o projeto de decreto ter parecer favorável da assessoria jurídica da Câmara, foi verificado posteriormente que a legalidade do mesmo é duvidosa. Assim, antes que seja dado e seja o gasto público causador de prejuízo ao erado público, opina de forma contrária a esse projeto. Portou disposto, acima, esse vereador apontado vota em contrário ao projeto em tela, entendendo que não existir lei federal e norma constitucional que autorize a despesa apontada. Lembrando que o gestor público, no trato da coisa pública, somente pode praticar gastos quando lei específica autorizar, ao contrário do particular, que pode fazer tudo aquilo que a lei não proíbe. Com fundamento no inciso VI do artigo 48 do Regimento Interno, requer seja esse voto contrário e separado, dado conhecimento que os demais colegas. Terminando e concluindo, nós gastaremos R$ 40 mil, para oferecer lanche para pessoas que vêm apenas dessa Câmara, permanecem aqui apenas uma semana sem o anão, com lanche e transporte. São R$ 40 mil esse ano, R$ 40 mil para 2015, R$ 40 mil para 2016, R$ 40 mil para 2017. Eu voto em contrário por uma questão de legalidade. Muito obrigado. O senhor disse que eu não me concedi tempo para falar, o senhor falou muito mais do que três minutos. e continuem a discussão, com a palavra a professora Vazia Marilha. Mais uma vez, boa noite a todos e todas. Já foi bastante relatado aqui pelo membro da comissão, o vereador Demetri, eu fui relatora desse projeto. Realmente um projeto bastante discutido, como são muitos outros, mas vamos lembrar sempre que este projeto, que neste momento o Executivo autoriza, via pedido do Legislativo, abertura de um crédito adicional de R$ 40 mil para fazer a manutenção das despesas desse projeto, que aqui, ora, foi discutido e aprovado por unanimidade. Inclusive, pelo vereador que faz o relato anterior. então, lembrando, não é um valor do crédito adicional que está saindo do nada. Ele está saindo de um projeto que nós estamos vendo a sua execução na Câmara. Qual foi o motivo de todas as discussões? Porque nós temos, nós não entendemos de tudo e realmente questionamos, perguntamos, fizemos toda uma discussão e, gente, nós temos uma assessoria jurídica, inclusive, o presidente, a nossa preocupação enquanto ordenador de despesas e, após uma minuciosa pesquisa sobre todos os aspectos legais, constitucionais e financeiros e orçamentários, colocou-se a possibilidade, o trâmite legal do projeto, do processo. Então, é por isso que eu sou favorável e vejo que é um direito que cada um de nós temos a discutir, a votar a favor, a votar contra mas, veja, como relatora, esse procedimento aconteceu como tem que acontecer e é natural, é natural, aqui é um espaço político mas, do ponto de vista técnico, meu voto é favorável porque sinto e me segura diante de toda a pesquisa e todo o suporte jurídico dessa casa, meu voto é favorável. O projeto continua a discussão, vereador Ayrton. Boa noite, senhor presidente, aos munícipes aqui presentes. eu acho que na comissão como foi falado nós às vezes pedimos um tempo quando o projeto chega para nós discutirmos para vermos a legalidade e quando nós votamos é porque tem uma legalidade nós não vamos votar alguma coisa ilegal para colocar aqui como nós vimos no próprio enunciado lido ali ele não está contra o projeto e se tiver alguma coisa quem vai responder o presidente ele está sabendo que vai ser e se na comissão nós colocamos porque está dentro da legalidade então existem julgados eu a devolvo e sei que tem jurisprudência que às vezes vai ao contrário tem muito mais que vai a favor e nesse mesmo a gente vê que ele está dizendo que não tem não vem legalidade quer dizer então como que você vai dizer não há legalidade mas vou me fundamentar nisso eu tenho que olhar bem isso aí e nós olhamos quando nós fazemos as comissões eu acho que nada não diz que chega um projeto nós vamos não vamos procurar embasamento jurídico para nós aprovarmos um projeto nessa comissão eu acho que as pessoas que estão ali está eu o professor Demetra Rosa Maria o Vinga a Márcia e graças a Deus nós temos chegado ao consenso às vezes não conseguimos chegar mas nós temos votado os projetos ali e até hoje não tivemos problemas com projeto nenhum então é importante colocar isso eu acho interessante o que nós estamos incentivando nossos jovens a entender de política desde cedo porque às vezes nós mesmo as pessoas munícipes criticam a falta de interesse de política das pessoas que são enganadas e nós às vezes estamos tirando o direito dessas crianças aprenderem às vezes que não tem condições que estão em escola pública de vir aqui e você falar que não dá um lanche para a criança um vale-transporte que o pai dela não tem condições de trazer aqui e nós vamos ficar criticando quem somos nós é lógico o vereador normal eu acho que ele não precisa mas o vereador Mirim ele está aqui aprendendo é um incentivo porque ele não está ganhando nada então isso é importante para nós é a educação dos nossos jovens obrigado senhor presidente e voto favorável continua a discussão vereador Joãozinho senhor presidente vereador Ayrton com muita sabedoria conduziu muito bem a discussão e mostrou para que serve esse projeto e o vereador que o senhor falou falou tudo a cultura que nós estamos dando oportunidade para nossas crianças no conhecimento do segmento da política o que faz o legislativo para que serve o legislativo você vê a vontade das crianças que participam aqui a sede eles vão ver a hora e as crianças querem se candidatar para ser vereador para ser vereadora nós temos também 17 vereadores e vereadoras que estão aqui fazendo um belíssimo trabalho que são o futuro da nossa cidade e voto o senhor presidente com muita tranquilidade esse projeto porque a lei orgânica do nosso município o regimento interno diz que esta câmara pode legislar em matérias locais assuntos locais então posso salientar para o senhor que o senhor não vai ter problema nenhum porque nós estamos legislando essa é a nossa prerrogativa de legislar projetos locais e é isso que nós estamos fazendo voto com tranquilidade com a palavra do vereador Binga boa noite as pessoas chegavam na sessão que estão presentes na sessão seja aqui se entendendo gostaria de deixar bem claro o presidente dessa comissão já há um ano e meio e é uma comissão bastante democrática sempre o presidente dessa casa é o ordenador de despesas e também o responsável por ela deixar bem claro isso esse valor é para a Câmara Mirim eu acho isso uma importância o presidente com certeza tem um futuro brilhante politicamente tem uma assessoria brilhante também assessoria jurídica eu mesmo falei para ele se ele estava convicto ele falou que sim estava convicto ele é o ordenador e o responsável pelas despesas então de repente se tiver alguma coisa que desagrada desabone vai herder nem medo aqui por essa casa tivemos vereadores que no passado tiveram problema então se você tem convicção tem uma assessoria jurídica que você respeita eu acho que é para a Câmara é um motivo que é importante o projeto continua em discussão vereadora no ar sempre e depois vereadora Leandro queria acrescentar também alguns comentários presidente que realmente nós temos dúvidas realmente na comissão de redação mas esse projeto que foi bastante debatido fomos buscar informação no tribunal de contas e é um projeto que é possível e que eu tenho certeza que será muito bem investido esse recurso porque é um recurso que vai ser investido nas nossas crianças nas nossas cidades esse projeto da Câmara Mirim ele está cada vez mais incentivando as nossas crianças os nossos adolescentes a se tornarem cidadãos e principalmente trabalhando não somente a questão do poder como funciona o poder legislativo ter acompanhado o trabalho que é feito também faz um trabalho de prevenção um trabalho de fortalecimento de vínculos e um trabalho sobretudo pedagógico com essas crianças com certeza essas crianças que estão tendo oportunidade de participar de um projeto como esse da Câmara da Câmara do Mirim serão futuros cidadãos que vão estar aí desenvolvendo o trabalho e hoje já estão longe longe da rua longe da violência longe das drogas eu acho eu acho que é um trabalho de prevenção com nossos adolescentes e eu voto favorável seu presidente no projeto da Câmara do Mirim eu votei favorável e achei um projeto belíssimo da sua autoria mas isso aqui me deixou em dúvida pelo seguinte nós tivemos aqui há pouco tempo um protesto dos funcionários públicos querendo alimentação e agora nós vamos dar alimentação para vereadores do Mirim com todo respeito aos vereadores do Mirim amanhã nós vamos botar na boca do vereador dos funcionários públicos que foi negado a alimentação a eles então eu acho por azul é importante dizer que ninguém aqui é contra o vereador do Mirim assim como ninguém era contra a Copa as pessoas não compram a conta que vem depois então presidente eu fui favorável à criação da Câmara do Mirim todos respeito aos vereadores do Mirim mas a questão desse gasto eu vou ser ao contrário o presente do projeto continua em discussão o vereador se listar serei favorável a esse projeto e até com o passo o vereador Demetrio disse muito bem que a legalidade é duvidosa então isso não quer dizer que é ilegal e se for ilegal quem vai responder é o presidente da casa eu acho que ele eu acho que ele está muito bem assessorado para de repente colocar um projeto dessa natureza que possa prejudicá-lo e digo mais um investimento no município e um investimento muito pequeno estive fazendo os cálculos básicos aqui seria aí 108 reais em vale de transporte e 88 em vale de refeição esse projeto a perseverança dele a continuidade desse projeto vai trazer um futuro político para esse município com muita qualidade sem condições de expressar o quanto município de Pinhais vai avançar e digo mais se nós não oferecermos esse subsídio para esses jovens estarem aqui toda terça-feira daqui um pouco não vamos ter aí jovens aprendendo a boa política e ao mesmo tempo sendo ocupados é uma forma de ocupar esses jovens então eu acho que o investimento de 196 reais mensais por jovem é muito pouco por tudo aquilo que eles vão poder oferecer ao nosso município no futuro então eu sou favorável e peço aos novos que também sejam o projeto continua em discussão eu quero tecer alguns comentários primeiramente dizer para vossas excelências que eu tenho plena convicção de que isso está dentro da legalidade confio na minha na comissão de justiça e mudança na procuradoria dessa casa buscamos informações quero dizer para os senhores aqui senhoras presentes que trata-se de um projeto político pedagógico e esse recurso é justamente para auxiliar nesse projeto também quero dizer para os senhores e senhoras que esse projeto já funciona desde 1999 na cidade de Brunenal e lá também tem esse recurso para vale transporte alimentação material escolar uniforme e nunca foram reprovadas as contas de todos os presidentes que passaram a manter esse projeto e o projeto como eu disse já para todos vocês aqui colegas eu quero que esse projeto continue é de minha autoria mas eu quero que os próximos presidentes que passem por essa casa mantenham porque a ideia do projeto não é me promover mas sim promover política pedagógica para essas crianças que vêm aqui e estão aprendendo nesses de 15 em 15 dias que eles passam por essa casa visitam os gabinetes dos vereadores para tentar aprender para entender qual é o papel de cada vereador o papel do legislador e nunca também eu tive com a ideia do projeto foi para que ele criasse novos vereadores a intenção é para que divulgue o trabalho da Câmara de Vereadores o projeto está em votação os vereadores favoráveis permaneçam como estão os contrários que fiquem em pé o projeto foi aprovado com os votos contrários do vereador Demetrio e Leonilto novamente de Vereadores